Música Estamos de volta com o programa no ar, lembrando aí do nosso e-mail de contato pra você dizer o que você achou do programa de hoje, o que você acha do nosso programa e o que você quer ver aqui também, que é o fivanute.com.br Bom, e essa semana foi marcada por grandes eventos, todos eles dando já início as comemorações do dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher e olha, o Soroptimista fez uma festa linda no Consistório da Unisanta eu queria aqui parabenizar Maria Eleonor Soares Neves de Almeida, que é a presidente que fez uma belíssima festa no dia 1º, às 19h30, onde ela fez a entrega de diversos prêmios entre eles, Berta Lutz, a Berenice Calfion, Violete Richardson, a Beatriz Alves Oportunidade para Mulheres, que essa daí, olha, realmente emocionou todo mundo onde a Regina Célia recebeu e o Rubi Azumira do Carmo Ferreira Ribas de Camargo todas essas mulheres receberam prêmios e merecidos, né, por toda a sua história de vida e tiveram também a entrada, né, ingresso de novas sócias então fica aí os parabéns para as novas mulheres que fazem parte do Soroptimista de Santos a Ursila Maria Vargas, a Magali e a Solange então fica aqui o nosso beijo, assim, dando realmente início, né, a programação do mês de março a Eleonor e a todas as Soroptimistas, do Soroptimista de Santos, Santos Praia todas estavam presentes eu tive o prazer de poder compor essa mesa maravilhosa ao lado de mulheres maravilhosas e com um projeto lindo, né, trabalhar mulheres e meninas dando continuidade às festivas já antecipadas do dia 8 de março, né no dia 1º também, à tarde, na Sala Esmeralda do Tarquínio, na Prefeitura de Santos o prefeito municipal, junto com a Elza Pereira, a presidente do Conselho Municipal recebeu convidados para a abertura da Semana Oficial da Mulher né, uma semana que o Conselho da Mulher promove onde divulga todas as entidades de Santos que têm alguma programação voltada para o Dia Internacional da Mulher mas fizeram mais do que isso lançaram, Elzinha e as suas conselheiras eu faço parte desse conselho lançaram um cartaz que vai ficar afixado nas delegacias e nas escolas né, dando passo a passo de como a mulher deve agir na hora de uma violência então vamos ouvir aí o que o prefeito e o que a Elzinha tem pra falar pra gente é isso aí, mês da mulher é um mês de comemoração afinal de contas as mulheres são a parte, seria fundamental da nossa sociedade mas é um mês de trabalho, de reflexão, de conscientização de trabalho social, ou seja, buscar na sociedade os problemas mais relevantes da parte das mulheres, especialmente da população mais, eu diria, carente né, e que precisam, e que precisa de apoio, que precisa de orientação e esse trabalho está sendo muito bem feito em Santos pelo Conselho e pela Coordenadoria da Mulher vamos dizer, nós temos estrutura, temos pessoas conscientes muito, é, com muita experiência nessa matéria e que ajudam muito ao governo, né, e a Câmara Municipal a trabalhar melhor, fica muito mais simples, mais fácil trabalhar com o nível de organização que nós temos no movimento das mulheres de Santos então, o eixo que foi escolhido pelo movimento esse ano é o eixo, não podia ser diferente, o eixo da violência que é um tema que incomoda, é um tema que preocupa as autoridades brasileiras e no mundo, de um modo geral, mas particularmente no Brasil a violência contra a mulher é muito forte, né, está em todos os estados em todas as cidades, vem aumentando, inclusive, né, em alguns locais do Brasil os indicadores estão aumentando, né, as estatísticas estão aumentando nós precisamos fazer um trabalho sistematizado nessa matéria lidar com os problemas das famílias, né, identificar bem a origem de cada ato de violência e trabalhar melhor essa questão conceitualmente falando e estruturar sempre e cada vez mais as delegacias de proteção à mulher quer dizer, para que as pessoas possam ter segurança possam ter conforto e confiança em procurar uma delegacia de polícia para tratar de um tema tão delicado que normalmente acaba acontecendo no próprio ambiente familiar então, Santos, nesse aspecto, é uma cidade muito bem resolvida, né tem um plano definido, um plano validado pela sociedade e esse plano, aos poucos, gradativamente, vem sendo colocado em prática pelo conselho, pela coordenadoria e pelas autoridades que têm relacionamento e responsabilidade em relação ao tema então, esse mês é um mês, como você bem colocou, de muito trabalho mas é um trabalho gratificante porque nós conseguimos enxergar os resultados já no curto prazo e certamente teremos um futuro muito mais equilibrado muito mais seguro, muito mais tranquilo para as futuras gerações de mulheres em Santos veja, nós estamos no século XXI com toda a informação disponibilizada internet, televisão, rádios, jornais enfim, a democratização dos veículos de comunicação e ainda assim, nesse momento, em pleno século XXI nós vivemos situações como essa quer dizer, de mulheres que ainda não têm informação não detêm informação suficiente ou seja, não estão orientadas o suficiente para procurarem e buscarem os seus direitos e ao não fazer e não buscarem ou não buscarem os seus direitos acabam criando um ambiente para que a violência prospere muitas vezes sofrendo caladas muitas vezes não se defendendo ou não conseguindo se defender de um agressor às vezes o agressor está muito próximo muitas vezes, infelizmente, dentro da própria residência do próprio lar então, acho que o trabalho de orientação é fundamental por isso que a forma como nós escolhemos trabalhar em Santos em rede é a melhor forma quer dizer, cada uma dessas lideranças que compõe o conselho cada entidade que compõe o conselho pode fazer um trabalho insubstituível em matéria de orientação porque o tipo dessa orientação ela precisa, primeiro, de uma relação de confiança não basta o cartaz a publicidade em televisão ou em jornal muitas vezes os casos são tão graves tão críticos tão envoltos em tantos aspectos aí sociais e também emocionais que é preciso que haja uma relação antes de uma providência de uma ação por parte de uma mulher vítima de agressão, por exemplo ela precisa estabelecer uma relação de confiança com o veículo Elzinha, o lançamento desse cartaz hoje aqui na prefeitura que é um informativo e é o passo a passo para as mulheres Exatamente um cartaz de informação bem simples os dois passos que ela deve seguir após o boleto de ocorrência E mais uma conquista do conselho que deu mais um avanço nessa questão da discussão sobre a violência mais um trabalho que o conselho faz e dando a sua contribuição Exatamente porque quando nós fizemos o plano de políticas públicas para mulheres nos seis eixos o segundo eixo fala sobre a violência à mulher e há a intenção de fazer um diagnóstico dessa situação não só na questão da violência mas da habitação saúde, educação, habitação mas dado as estatísticas nós priorizamos o eixo 2 que é essa violência contra a mulher E é uma questão que preocupa E muito, Elzinha nos dados que mostram ultimamente em Santos também vem crescendo o número de violências de ocorrências registro dessas mulheres que estão buscando apoio buscando alguma providência junto à delegacia Exatamente e outra coisa que a meu ver é assim os homens não acreditam na lei Maria da Penha eles falam que é bobagem ah, eu vou fazer eu quero ver essa lei como já ouvi depoimentos eu quero ver essa lei fazer alguma coisa contra mim na verdade eles não acreditam então eles continuam agredindo E é um trabalho em conjunto incansável que não pode parar nunca Não pode parar mesmo porque agora com a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres a gente tem mais um elemento que junto podemos fazer uma diferença Eu quero parabenizar a Elzinho que é presidente do Conselho da Mulher e uma grande parceira da Coordenadoria uma grande amiga o prefeito todas as autoridades que estavam lá dizer que foi mais um prazer poder estar presente nesse evento tão especial e é claro a Coordenadoria da Mulher lançou também no dia 1º de manhãzinha logo cedo estávamos todas lá na DDM de Santos com a delegada Débora a delegada Cala muitas autoridades muitos amigos presentes e olha sabe quem estava lá cobrindo toda essa matéria para a gente vamos ver Fernando eu vou quebrar um galho para você você está em horário de trabalho então eu vou fazer o seguinte eu vou entrevistar os convidados deste dia importante o dia que dá início ao mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher muito prestigiados muitos convidados e você a grande estrela desta manhã manhã é terça-feira chuvosa mas foi muito bem prestigiada acompanhe aqui no programa Noar você está acostumado a me assistir no A Sem Reação mas hoje eu vim fazer aqui às vezes de entrevistador no programa Noar da Fernanda Vanuti dando início a semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher nós estivemos aqui na Delegacia da Mulher a delegada titular a doutora Débora se emocionou com a sua equipe obrigado por conversar com a gente obrigado a você é uma honra para mim estar com todos vocês me emocionei mesmo a minha equipe é uma equipe fantástica com todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia da Delegacia da Mulher eles estão comigo somos uma equipe um corpo só e isso me emociona na verdade a equipe a valorização da equipe eu acho que foi muito importante porque como você disse você precisa ter uma equipe para dar o respaldo às mulheres que procuram o atendimento aqui na Delegacia com certeza desde o pré-atendimento até a instauração de um inquérito policial secretariado dos inquéritos através dos escrivães então tudo isso faz uma grande diferença quando se tem uma boa equipe a Delegacia anda agora nós tivemos números nacionais que demonstraram maior uma maior incidência de agressões a mulheres aqui a senhora deve-se isso as mulheres estão tendo mais coragem em denunciar como bem colocou o doutor Rony as mulheres estão tendo mais coragem até pela lei Maria da Penha a 11.340 né a lei Maria da Penha dá condições a mulher de tentar se defender das investidas do homem se proteger através das medidas protetivas através do abrigamento então as mulheres tem mais coragem e nos procuram mais e olha muitas se surpreenderam com as instalações do 7º distrito onde está a Delegacia da Mulher há uma preocupação em que a mulher seja bem recebida num espaço agradável bem iluminado eu me preocupo muito com isso porque eu acho de suma importância a mulher vem com problemas a mulher quer que os problemas sejam resolvidos então ela encontra aqui além do amparo emocional e profissional um ambiente bonito isso é muito importante nós conversamos com a delegada titulada Delegacia da Mulher de Santos doutora Débora que nos atendeu gentilmente E aí E aí E aí E aí E aí E aí